Vamos, vamos, vem, vamos, por favor, senhor, tira seu cavalo, os carneiros vão descer agora. Não, senhor, os carneiros vão subir. Ai, mama. Ei, moço, como é que atira em mim assim desse jeito? Porque soubemos que ia descarregar os carneiros e achamos que você tinha que saber o que a gente acha disso. Tio Sweet, Tio Sweet. Não está aqui e mesmo que estivesse não ia adiantar nada. Mas veja, os carneiros têm que descer, eles precisam de água. Ouça, senhor. É uma pena mesmo. Mas ouviu o que eu disse? Se alguém tentar descarregar essas coisas, não vai viver dez segundos depois que o primeiro carneiro chegar ao chão. Senhor Sweet. Senhor Sweet. Senhor Sweet, onde está o senhor? Senhor Sweet. 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 Está bem, de pé. Vocês e os outros homens do coronel para cá. Vamos, andem. E vocês que estão aí, botem as mãos na cerca. Angelo, tire as armas deles. Jumbo foi muito gentil de sua parte e de seus amigos terem vindo aqui para me ajudar a descarregar. Mas do que é que você está falando? Descarregar os carneiros. Andando! Para trás, por favor. Vai descarregar os carneiros. Vai, vai. Vamos descarregar os carneiros. Vamos lá. Vai, vai logo. Vamos descarregar os carneiros. Vai logo. Mas o que é que eu estou fazendo? Está bem, não os deixe esperando. Bem. Vai precisar de isso. Ah, você vai ver. Vamos descarregar os carneiros.